Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre Galera, hoje é dia de trazermos aqui pra vocês todos os Brutalites do nosso querido Rambo Sim, rapaz, nós já fizemos aí de Milena, fizemos de Rain também E é claro que a gente não poderia deixar de trazer aqui todos os 10 Brutalites desse último personagem aqui Que foi lançado aí no Combat Pack 2 Na verdade os 3 foram lançados juntos, mas vocês entenderam a ideia aí, né? E nós vamos seguir o mesmo esquema que fizemos lá no vídeo da Milena Onde eu vou pausar cada um dos Brutalites aqui e explicar pra vocês o que deve ser feito pra poder executar cada um deles Então, galera, sem mais delongas, vamos lá, deixa eu trocar minha perspectiva de tela aqui pra que a gente possa começar E estamos aqui com o primeiro Brutalite do nosso querido Rambo Todos vocês já sabem muito bem aqui qual é e como efetuá-lo Porque é o Brutalite famigerado do gancho, galera Que vocês não podem bloquear um ataque durante o round final E quando vocês derem um gancho no personagem, é exatamente isso que vai acontecer Para esse próximo Brutalite aqui, meus amigos, vocês devem efetuar aí um agarrão pra frente com o Rambo E durante a execução desse agarrão, vocês têm que apertar 3 pra frente Mas como eu disse lá no nosso vídeo da Milena, vocês não precisam exatamente fazer 3 pra frente Vocês podem ficar apertando pra frente loucamente pra daí dar este resultado Para esse próximo Brutalite aqui, meus amigos É o chamado tiro ao alvo Que vocês devem fazer aquela armadilha da cordinha no chão Que o Rambo faz e prende o personagem de pernas pro ar e tudo mais Vocês devem fazer isso no final do round, entendeu? E segurar pra baixo durante a execução do golpe Quando fizerem isso, irá acontecer isso daqui, galera Esse próximo Brutalite aqui, galera Vocês têm que habilitar o golpe ainda não é o fim Que possibilita ao Rambo fazer um agarrão no final de uma string Você aperta pra trás e 3 ou pra trás e X Daí aperta quadrado e X juntos, entendeu? Que aí ele vai fazer um agarrão e enfiar a faquinha no bucho ali do personagem E quando vocês fizerem isso, cara Vocês têm que apertar quadrado e triângulo rápido Juntos ao mesmo tempo pra poder efetuar isso aqui, ó Para esse próximo Brutalite aqui, galera Vocês têm que ter equipado aí Nas habilidades de vocês, customizáveis A Claymore Que o Rambo coloca no chão ali E vocês podem amplificá-la também e tudo mais Só poder escondê-la do personagem Só que vocês só colocarem no chão já é o suficiente Assim que vocês colocarem no chão No final do round Com o HP do personagem acabando Vai acontecer isso aqui, ó Pra esse próximo Brutalite aqui, galera Vocês têm que ter nas suas habilidades aí, customizáveis O golpe M60 Secreta Que é basicamente aquela metralhadora Que ele puxa do chão ali E atira no personagem, né E pra poder efetuar esse Brutalite aqui Vocês devem puxá-la e amplificar o golpe, tá Pessoal, senão não dá certo E quando vocês fizerem o golpe aí Vocês têm que segurar pra frente Durante toda a sua execução Pra poder acontecer isso aqui, pessoal Nesse próximo Brutalite aqui, galera Vocês devem ter equipado aí Nas suas habilidades O golpe zoado Que é basicamente aquele agarrão Que o Rambo dá Que ele vira o personagem ali no seu joelho E começa a dar aquelas facadas no boost e tudo mais E durante a execução desse golpe Vocês têm que apertar 3 pra baixo Ou fica apertando pra baixo loucamente ali Assim que vocês fizerem o golpe, entendeu Então, vejam aí o que que acontece Esse próximo Brutalite aqui, galera Chamado Enterrado Vivo Ele tem uma pegadinha bastante interessante aí Vocês têm que fazer o arremesso pra trás Diferente do outro lá que foi pra frente e tal E o requisito dele é que você segure pra trás O tempo inteiro durante a execução desse golpe Só que vejam só Ele tá do lado esquerdo Ou seja, a gente teria que segurar pra trás No lado esquerdo Só que não Vocês se lembram que quando ele faz esse agarrão Ele pega o oponente Aí ele vai pro outro lado Daí ele dá aquela facadinha no pescoço Então, vocês têm que começar segurando pra frente aqui, cara Vocês estão do lado esquerdo Vocês vão segurar pro lado direito Se vocês estiverem do lado direito Vocês vão segurar do lado esquerdo Porque aí vai contar o comando Quando ele passar para o outro lado Ou seja, aí ele vai estar segurando pra trás Eu mesmo caí nessa pegadinha aqui, entendeu? Mas depois eu entendi como é que faz E acontece isso aqui, ó Pra esse próximo Brutality aqui, galera Vocês têm que ter equipado aí nas suas habilidades O golpe ataque de artilharia Que ele basicamente manda uma granadinha de fumaça aí Pra poder sinalizar pro caça Mandar um foguete ali no personagem E vocês devem segurar o quadrado o tempo inteiro Durante a execução desse golpe Ao segurar o quadrado e fazer esse golpe Olha só o que que acontece E por fim, galera Mas não menos importante Nós temos aqui o último Brutality do Rambo Que é basicamente usar o arco e flecha, né? Que é o projétil dele aí Ou como está o nome do jogo aqui, né? Caça ao arco O nome do golpe E quando vocês fizerem isso no final do round Com o HP do cara acabando Vocês devem segurar pra trás Durante todo o golpe Assim que vocês efetuarem o comando Já segura pra trás já Pra poder acontecer isso aqui, ó E é isso aí, meus amigos Espero que vocês tenham curtido aí Esse vídeo mostrando todos os Brutalities do Rambo aí Todos os 10 liberados, entendeu? Eu gostei demais de todos eles ali, cara Principalmente o que ele pega O cara coloca no joelho Ele começa a dar as facadinhas ali E depois termina de abrir o bucho ali Separando o personagem no meio O da artilharia eu também gostei pra caramba O do agarrão pra trás Que ele depois começa a enterrar o cara Também é muito bom Ou seja, o Rambo ele tem Brutalities sensacionais, cara Eu gostei praticamente de todos eles ali Teve um ou outro que foi mais ou menos fraquinho assim Mas que não deixaram de ser bons também E eu quero agora saber a opinião de cada um de vocês aí O que vocês pensam a respeito desses Brutalities? Vocês gostaram? Qual desses aqui pra vocês Foram os melhores que eles colocaram aí pro personagem, entendeu? E se vocês gostaram desse formato De explicar cada um deles também Como é feito, entendeu? Não deixem de comentar aqui embaixo, entendeu? E eu vou ficando por aqui Um beijo, ó Gostou? Se vocês tiverem uma olhada Poupinha esquerda e direita De cada um de vocês Até mais E fomos, galera!